o louco já foi taxado aí o dgt no quenta no pixelzinho aí roubado já dá um hs toma hst main mas 5 x 4 para 9 z e é um rachizão o zero quem que é o zero fênix está lá no tapete cara eu não viu velho disse que você viu não viu caraco fênix está jogando um lanker velho do lanker velho olha o dois procurando ele ali no mapinha tá galera tô aqui no auto direto ele precisou acelerar em algum momento né porque ele achou que precisava ajudar o time os caras já estavam no caraca ok galera beleza davi vai entregar quase velho os cara agora for entregando ainda um a 0 9 davi deus dgt e ele é touro perigosíssimo look em olha ele aí apocão perigosíssimo e ele é um touro caramba tava 3 x 5 né e aí o max guardou o ô desculpa galera tava a maioria tá certo né tem bala lá tem bala cá também mas a maioria tá certo mas às vezes se 5 x 3 da a ele engana um pouquinho né que acaba sendo aquela trade lá que você morreu os dois primeiros mas matou o cara da areia a casa tá só pra mim o liminha é a farofa é a farofa do liminha o ds e comida beleza avançar 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 sim pode avançar pode vir pra mim tome então avançar 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 sim pode vir pra mim valeu davi valeu max aí pelos avanços tudo bem faz parte davi deus ele ainda vai dar trabalho aqui velho esse mapa tem um cara no bomba e gás estão viajando cara não sabe que isso vai dar tempo não deu não deu calma lá que não deu o que porra beleza montalha dois a dois tudo igual cheguei dei sorte e da hora cara inclusive o liminha que me trouxe a camiseta que eles deram lá para o liminha para me trazer entendeu o max aí uma explosão zinha ficou meio meio e meio nova né tentando pegar na surpresa no avizê mas acabou não surpreendendo o max mas o max tá zoado em round aqui em gal 55 segundos a b é nossa c4 plantada e olha lá ó e olha lá não fala em mano fala que tá doidão velho pega ele de caralho que que isso inclusive agora que o delay chegou tem um pessoal aí da guarda Imperial querendo falar com você bocão Opa, estamos aqui, mano Sempre Inclusive, queria anunciar em primeira mão aí, Gal Vai crescer quando a gente também tiver mais rivalidade, velho Brasil, Argentina, Chile, Uruguai Guatemala, Venezuela, sabe? Peru Eu sinto falta, velho E eu acho que esse time da Noviseta Conseguiu fazer isso muito forte, velho Com certeza, Gal Os caras ainda perderam o try aí Que era um dos grandes nomes deles Eles perderam o beat, que era o in-game líder deles, tá ligado? E eles estão aí, velho, classificados Vamos lá, vamos acalmar, né, Vinão? Vamos acalmar Cara, estão pedindo o link Da carteirinha, pô, cão Nossa, Gal, deixa eu pegar aqui na minha live Deixa o cara só escrever aqui que eu vou pegar É muito fácil, acho que o link Torcidaimperial.com Não é exclamação carteira, é exclamação torcida, velho Caiu, caiu, caiu Vai cair, vai cair, não tem como É um sitezinho aí, inclusive, feito pela galera Pelo próprio torcedores ali Galera fez... ó Torcidaimperial.com, é isso mesmo Vai tentando, até meia-noite você consegue, velho É bem simples Só abre a geladeira quem for comer, hein Se você já tem a carteirinha, não vai abrir a geladeira É, por favor, exato Se você não vai fazer a carteirinha, não abre a geladeira, né E, Gal, tem informação lá, hein Do quê? 00Nation 5 É, KZ 0 00Nation de CT na Mirage A KZ deixou Mirage também nesse MD1 A galera, com todo respeito A palavra é só uma brincadeira, tá A galera tá sendo meio burra de deixar o pique De um dos melhores times na MD1 aberta, né É É que a KZ, ela também pegou a vaga na Mirage, né Não, sim, eu falei, era uma brincadeira Não tô tá achando, óbvio que todos os times gostam também de jogar a Mirage Mas é que, pelo que a gente viu da 00Nation nos jogos lá da Europa Mirage era um mapa que eles estavam bem confortáveis, cara 7x4, a Mirage tem 11x0, 8x0, perdão O Luka O Toro é bravo, velho 7x0, eu não fiquei fazendo NBA também É, nossa A NBA foi até as 3 da manhã, porcão Beleza Que isso, beleza Eles sabem que deve ter mais um É, calma, calma Olha aí Opa, que isso, Luka Caramba Calma Joga o vaso nele Joga o vaso nele Agora joga a bala nele Inclusive, que boquinha, né, porcão Porque você pediu as cartinhas E veio, acho que umas 4 cartinhas da hora do que você pediu Os caras vieram hoje de manhã me falar, velho Aí eu falei para os caras Não, porcão, não precisa me dar Mas que isso Davi Deus é o nome dele Beleza, Fênix O problema é que é o Fênix, né, velho Cara, o rei O Vini para cima, né, do Rox Vai olhar Olhou O Fênix olhou Conseguiu aqui O que o importante era bait Do Rox para cima aí do time da Imperial 5x3 Agora deixar a gravidade agir, né O problema é que o time da Imperial Tá todo mundo junto Na banana Tá todo mundo aí, ó Na banana Agora eles vão ter que abrir mais espaço do mapa, velho Porque eles precisam descobrir Onde é que tá a rapaziada E até mesmo conseguir aí, né Deslocar Olha lá Já viu o da areia Vem a Molotov Davi Deus pega a kill Vem a mais Molotov para cima dele O Loken leva o Ghost Cai Que isso Como um 3x5 vira um x3 Sem tempo para ser 4, irmão Que loucura Ó Matou Mas não plantou Não plantou Ai, faltou um pulinho a mais melhor Olha, aí me berrizamos Ah, a gente já tem também Depois do pistol Que isso, Fênix Matou um Se pá, dá para ter levado mais Olha o Vini Na calmola Levou o primeiro É 4x3 A bomba está vindo para o plant O time da Imperial aí Reposicionando Tem jogador ainda, ó Na Smoke Tem jogador perto ali Da areia 2 O Vini vai tentar mais uma kill Levam o Vini Antes mesmo de plantar Que iriam finalizar ali, ó E pegar o espaço 3x3 C4 Plantada O Fallen foi abrindo Não conseguiu achar muita coisa Agora acha O Auto Director Está horroroso Que isso, mano? Nossa, mano Que grande, velho É, economia de TR, né, Gal? Economia de TR Assim, se você consegue aí É Ficar bem aí Pelo menos um dos rounds Aí ficar os 5 vivos, velho Cara, essa final aí Se der quem der O que a gente está achando que vai dar Vai ser um jogaço, né, velho? É, lá está 11x2 E aqui a gente faz 10x9 Mas Muito importante Se a gente manter essas 5 armas Porque lembrar Isso aí que você falou agora No começo do round Economia do TR Está naquela economia Que eles vão jogar 2 rounds E precisando ganhar 1 É É importantíssimo aqui Segurar essas 5 armas Deixa o TR guardar Se quiser, deixa guardar Pô, a Inferno Está na areia Que beleza Que beleza Que beleza Não fica aí não, professor Eu estou O Max ajudou Eita, Vini está na sua mão Vini Está na sua mão Não tem smoke areia 2 Não tem smoke areia 2 Nossa Aí eu não estou vendo Que o cara estava bom Eles estão sem nada Eles estão sem smoke a bocão A C4 vai girar Está com o Luke Só que ele virou e falou Não posso girar Ele desistiu Porque ele falou Pô, está 2 caras presos no bonde Ele não sabe onde ele vai Ele está em tapete Linda, Vini Caramba Olha a importância Do Vini se manter vivo Não se manteve O Apocasicou Meu Deus do céu Aqui acabou Porra, eu não sei Eu não vi na tela Com certeza eles vão falar isso Viu, Apocão? Com certeza, velho 10 a 10 1 minuto e 18 É, o que eu tenho certeza Que ainda vai ser, né Dust 2 Inferno Jogar de AK A W Será que vão lançar Mais alguma granada Diferente? Está faltando granada Do que, né Davi Deus Faz a smoke aí Da areia 2 Olha aí Abriu o cego Matou Vai pro bombe, Fênix Joga muito Ouve, ouve Ouve, ouve Ouve, ouve Olha o Fênix, cara Puta que pariu, cara Olha o que o Fênix joga, velho Round importantíssimo É o round da estrela Que a gente falou, né Olha que round aí Pra quem tem estrela Um jogo que está pegado Não dá pra perder mais round O time da Imperial Aí está num 3x3 nervoso Ele acha uma, duas Três kills Acredito neles Imperial 12 Olha aí O Fallen Uma kill pra ele Quase levou o Davi Deus O Fênix vem Olha a experiência Caiu também Eu vi, né Velho Já é, ó 3x3 O Fer está chegando Ai, na hora que ele tirou a mira Apareceu Ganhou o bombe Aí o Davi Deus Ele faz uma flash Está abrindo Beleza, Fer Acertou o HS Era o único jeito Ele conseguiu matar O Fênix está um monstro, cara O Fênix está um monstro Pô, esse time da 9z Vamos lá Eu sei que não existe Regra de 3, Apocão Mas esse time da 9z Jogou lá na Europa E porra, mano Eles não jogaram bem pra caramba Muito 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 E principalmente na mira, né Aí Você quer ver o nível Que o Fênix está É, olha a jogada Que ele está fazendo Em cima dessa rapaziada Você acha que o Fênix realmente Não tem mais bala Pra trocar lá na Europa Apocão Porque o brasileiro Tem muito que acha isso Não, pô Não tem essa não, cara O Fênix Ele precisa jogar mais tempo Pra ir pegando mais, né Todas as manhas aí Que tem Mapas e tudo Mas, cara Com certeza O moleque sabe os caminhos, velho Olha lá Olha lá Beleza, velho Que beleza 13 a 10 Eles não tem dinheiro Pra comprar aí Pra fazer setup Completo Que é o demônio Apocão E que veio Pegou a vaga E tá aí, velho Né Me parece que tá bem Onde tiver um jogador Dessa rapaziada O time vai ser bom, né Olha o Fallen, velho É, esses caras Não vão vender Barato Meu Deus Meu Deus, Fallen Meu Deus, velho Toma Comida de smoke Mas pula o botão Fica ligeiro Eles não tem smoke Botão Se você Isso, o botão Fica beleza, moleque Olha o botão Que sprayzinho, velho Ele já tá na passagem, ó Ele já tá na passagem, ó Ele achou que o cara Tava na piscina Olha lá Ele tá recuando Ele tirou a cara Ele ficou com a impressão Que tava na piscina Agora é os três É comer os três junto Olha lá Ó Ele Cês sabem que ele vai abrir, botão Cês sabem Ó, aí já moscou Porque, né Esse cara Realmente Ele tá tentando Ele vai O Luke Ele é perigoso Ele mata o primeiro Vem a flash O Fallen é bracinho É bracinho Vem a molotov Ele erra o tiro Esse tiro pode ter custado caro pra ele Ele acerta o tiro Meu Deus Beleza, botalha É 15 a 10 Não deu tempo, apocão Não deu tempo Como é que o Boltz não tem defuse, cara? Não deu tempo Ele mata Lógico que deu, porra Caraca Que porra Caraca Vai passar de besta aí Caramba, velho A Kazê, ó lá Kazê Kazê mirou, hein, velho O Kazê mirou O Fallen consegue aqui O presente 4x4 Você pode ter chegado no fim Olha o professor Olha o professor Tá aí, ó Atrás da tauba Só esperando É brincadeira, sim Ó Tá aí, ó Ó Ó Ó Pimba E recua Já virou o round São duas kills pra ele O time tá aí esperando Alguma coisa acontecer Tá girando Os três Vai ser na do Fallen E aí se vier na do professor Vai aprender a lição Beleza Já avançamos lá no meio, né Estamos aí com o controle do meio Daqui a pouco dá pra um rodar Beleza, Boltalha Agora foi Ó Presente Terceira kill Faz seu nome, professor Ele não fica Se fosse o 5 aí Ele ia ficar dando uns tiros no vidro Na parede É, isso é verdade Isso é verdade Ué Ué Tá atirando no saco, bicho Ué Ué É aquele tiro de medo, tá ligado? É Tentar dar medo no cara, velho Mas não dá medo em ninguém, né Mas Vai xzinha Opa E aí Aqui acabou Opa Eita Olha aí Fair Monster Finaliza Não deu tempo, Apocão Não deu tempo Deu sim, cara Tá aí Imperial na final Tamo na grande final Até quando Eu vou vir Tchau